Agora sim, pessoal, a gente vai identificar agora como descobrir que o cerro de embreagem e que o cilindro de embreagem superior ou inferior, no caso, né? O que pega na caixa de marcha e o que pega na frente do caminhão. Como identificar esse sistema quando está com defeito? Como eu vou descobrir isso? Com alguns testezinhos que a gente vai fazer aí, vai dar certo, tá bom? Lembrando, deixa o like aí, pessoal. Deixa o like porque ajuda muito. Likezinho no vídeo, ok? Dessa força aí, desse like aí maravilhoso. Lembrando que esse número é para serviço, WhatsApp, serviços para a gente ir. Se alguém quiser fazer serviço comigo, é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente marca o serviço, ok? E na descrição também tem mais vídeo para a gente lá. Dá uma olhadinha. Vamos começar por aqui, ó. Vamos começar pelo mais simples, mais fácil. Cilindro de embreagem. O cilindro de embreagem, ele sendo, pessoal, o cilindro de embreagem, ele sendo superior, que é na frente do caminhão, né? Você vai encontrar em vários, em cavalinhos, ônibus, caminhão. É todo tipo de caminhão. Se você tem embreagem, você tem um cilindro de embreagem, ok? Pode fazer esse teste no seu caminhão aí. Tirou o seu caminhão, na sua picape, tira a bobinha, o cilindro de embreagem, lembrando que tem cilindro de embreagem que é muito complicado de você remover. Então é um conselho que você leve para um profissional, para ele saber, para ele mexer, muito mais fácil, porque já tem já o conhecimento e a prática, ok? Se o seu for fácil, um cavalinho, escanjavô, viveco, ou seja, eu digo isso que tem picapes que é muito complicado de você mexer. Um S4000 pode mexer, não é F1000, outros carros podem mexer. Mas tem um picapezinho que é muito complicado de mexer em cilindro, ok? Para fazer teste, para mexer, para trocar. Então, cilindro de embreagem, como identificar? Removendo outra parte de cima. Logo de início, você vai ver se tem óleo por aqui, é basamento de óleo. Que é o óleo dela, né? Dot 4, Dot 3, Dot 5, não sei. Fluido de freio, né? Vai cá aqui, é. Se não me preocupar, não, eu trabalho aqui perto da BR, que é a zona de grande. Se tiver óleo por aqui, troca o cilindro. Removeu, tem óleo? Não. Então, aqui já está bom. Já sabe que ela está boa por aqui por fora. Agora, como saber se ela tem pressão? Você vai colocar óleo, né? A metade de óleo, minha metade, eu cheio de óleo, tudo faz. Ela vai estar, ela vai estar ou no carro, instalada, ou vai estar fora. Tanto faz. No caminhão ou fora, você pode fazer o teste. Tira o cano daqui. Coloca o dedo. Lembrando que a pressão, se ela estiver boa, ela vai ter muita pressão. E você segurando aqui, você não vai conseguir, né? Fica forçando muito. Por quê? Quando você forçar, fica observando o quê? Para não espirrar no seu olho. Porque o óleo, ele pegando o seu olho, vai arder muito mesmo. Não vai cegar não, vai arder muito mesmo. Então, aconselha que você bota um óculosinho. Um óculos. Mas fica ciente aqui, ó. Um procedimento para óculos. Bota o dedo aqui na conexão, aqui fora. Tira o cano. Vai estar cheio de óleo. Esse procedimento, você só pode fazer na bomba superior, que tem o reservatório. Ok? A bomba inferior, eu vou dar uma dica também para vocês. Fez isso. Aqui, ó. Começou aqui, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. Aí chega o momento que você vai ficar sentindo uma pressão muito grande aqui, ó. Porque quando você fizer isso, né? O que acontece? Vai começar espirrando o óleo por aqui. Quando ela está boa, espirrando o óleo com muita pressão. Muita mesmo. Tem esse teste e tem outro ainda. Fez isso aqui, está com muita pressão? Beleza, a bombinha está boa. E ainda tem outro teste ainda. Mas digamos que você fez todo o procedimento. Tira o dedo aqui. Quando você faz isso aqui, ó. Pode espirra normal. Quando você coloca o dedo para fazer o teste. Sente que a pressão está bem fraquinha. É ela. A bronca está no reparo dela aqui no cilídeo aqui. Mas esse teste ainda é fraco. Esse teste aqui é só para quem conhece bem, né? Para poder identificar mesmo 100% dela. Mas esse teste aqui ainda é um pouquinho fraco. O que você faz? Deixa ele todo montado no sistema. Né? O cilindro de embreagem. Lá na caixa de marcha também vai ter outro cilindro de embreagem. Ou até um cilindro de embreagem. Depois da ajuda, isso aqui também é o defeito dele. Se tiver lá embaixo um cilindro de embreagem, né? Na caixa de marcha. Ou um cilindro de embreagem. Como é que você vai identificar que o cilindro de embreagem superior está com defeito? Às vezes pode ser só a mangueira também furada. Com furos, né? Ou a conexão folgada. Às vezes pode ser a conexão vazando por aqui. Ou vazando no cilindro de embreagem. Lá a mangueira vai até no cilindro. Também folgada um pouquinho. Né? Aí o que você faz? A mangueira está lá no cilindro, certinho. Está tudo montado. Você começa a injetar. Você já sentiu que aqui tem pressão. Você começa a injetar e vê que tem pressão. Você abre o sangrador do cilindro de embreagem. Ou do cilindro, né? De embreagem que vai pegar na caixa de marcha. Como é que você faz? Pisa na embreagem. Primeiro deixa fechado, né? Fecha ele. Pisa na embreagem. Quando pisar na embreagem, aí você segura até embaixo. Ele pisando, né? Aí você abre aqui o sangrador. Quando você abre o sangrador, aqui tem que dar uma espirrada de óleo. Porque quando espirra óleo com pressão, significa que o cilindro da embreagem para o superior está bom. Está perfeito. Ok? Fica essa dica aí. Vamos agora verificar agora problemas no cego de embreagem. Que é mais delicado. Logo de início. Funcionou o caminhão. Encheu o balão de ar. Os balões de ar. Desliga o caminhão. Se você escutar zoada de ar. Na traseira do seu de embreagem. Aqui é o modelo, né? Aqui é um modelo. Tem vários modelos. Scania, Volvo e Vé. Volvo e Sivag. Vários vão focar. Começou a vazar ar. O caminhão desligado. Os balões de ar cheio. Vazando o ar por aqui por trás. Ou por cima. Pera, pera o suspiro, né? Pera o suspiro. Aí você diz. Como é que eu vou descobrir o suspiro do cego de embreagem? Para quem não conhece, né? Manda alguém pisar na embreagem. E você fica perto do cego. E manda tirar o pé da embreagem. Que você vai escutar. Uma zoada de descarga de ar. Ali é o suspiro. Ali é onde sai a descarga. Se por acaso. Os balões de ar cheio. Ninguém está mexendo no carro. Nada. Os balões de ar estão cheios. Certinho. Ninguém mexe nada. E está vazando o ar. No suspiro do cego de embreagem. O cego de embreagem está ruim. Né? Atrás, em cima, de lá. Não sei. Está vazando o ar. Se ninguém pisar, sem nada. Significa que o reparo do cego está ruim. Ou de lado. Não importa. Quando estiver vazando o ar. O reparo do cego está ruim. Ok? Tem outra possibilidade. Às vezes. Quando você pisa na embreagem. O cego de embreagem começou a vazar. Ar. Também o reparo está ruim. Troca o reparo. Lembrando que quando for trocar o reparo. Manda examinar também um copo. Se o copo ainda está bom. Porque ele também dá problema. Ele fica prendendo o conjunto da embreagem. Ele fica segurando a embreagem. Fala dizendo do seu caminhão. Fica dando salto. Pulando. Outro vazamento. Outro problema. Se por acaso. Você mandar alguém pisar na embreagem. Tira o pé. Aí tirou e deu descarga. Quando dá descarga. Vem ar. E óleo. Junto. Como você vai identificar que é óleo? Quando você pegar e cheirar. Você vai sentir que é óleo de quê? Óleo da bombinha de embreagem. Do cilindro aqui. Do reservatório. O reparo está contaminado aqui dentro. Porque o reparo está com problema. Quem troca o reparo dele. Ou. Se você pisar na embreagem. E quando tirar o pé. Né? Da descarga. Quando é descarga. Saiu ar. E muita água. Significa que os seus balões de ar. Do seu caminhão. Ou do seu ônibus. Né? Está cheio de água contaminada. E toda essa água. Vai todo. Com todo o sistema do freio. É. O que você tem que fazer? Drenar a água dos balões de ar. Você pode fazer. Você pode dizer. Mas os meus balões de ar. Não tem um bujão para drenar. Então manda analisar a sua válvula secadora. Ou válvula regulador de pressão. Né? Ou válvula com sep também. Dependendo do caminhão. Cada um tem um sistema. Né? Ok. Deixa eu ver outra coisinha aqui. Então é isso aí pessoal. Ou outra coisa aqui. Às vezes. Às vezes fica vazando o óleo para aqui. Porque o reparo. Fica conjugado com uma caneca. Aí quando estraga o reparo aqui. Passa o óleo para dentro. Da caneca aqui. Outra forma de você identificar. É tirando o sevo de embreagem. Tirando. A contrapoeira. E olhando. Se tem óleo de freio aqui. Você pode virar o cervo. Ver se cai óleo. Né? Ou você coloca o dedo. Não coloca o dedo não. Coloca o dedo não. Porque pode machucar o pistão. Você balança assim. Mexe. Ver se tem óleo dentro. Óleo de freio. Se tiver. Troca o reparo também. Tá ok pessoal? Então o que eu quero saber para vocês aí? Tchau. Tchau.